Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter móveis aqui no Minecraft Pocked Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então sério, deixa o seu gostei aí embaixo que é muito importante mesmo E se ainda não forem inscritos no canal galera, não se esqueçam de tá se inscrevendo Bom, basicamente o que eu trago pra vocês hoje é um addon super fera aqui na moral, tá muito fera mesmo esse addon Ele vai tá adicionando algumas cadeiras e também bancos pra gente tá sentando aqui no Minecraft PE Sim, o addon tá super fera né? E lembra bastante aquele mod Furniture Então é como se fosse um Furniture Beta aqui pro Minecraft PE né? Super fera mesmo Mas chega de enrolação e vamos dar começando né? Pra vocês conseguirem pegar esses itens, é só vir aqui no modo criativo na parte de espada e você vai encontrar tudo aqui Primeiro temos o Invocar Creeper, que na verdade é um banco galera, olha que fera que é esse banco aqui Vai substituir alguns mobs e tudo mais, mas pode ficar tranquilo que o Creeper não vai explodir no survival E também não vai ter o botão pra você acender ele e tudo mais Então pode ficar tranquilo, despreocupado aí no seu mundinho Tem como eu pegar e montar aqui na cadeira e eu estou sentado na cadeira Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu trocar a visão e deixar em terceira pessoa Olha que fera galera, eu tô sentado na cadeira de boa, muito legal mesmo E tem como eu tá ajustando, segurando um biscoito Daí dá pra eu ajustar como que eu quero deixar a minha cadeira Se eu quero deixar ela de lado assim ou virada pro outro lado e tudo mais Isso é muito fera mesmo E já dá pra vocês verem como os addons no Minecraft PE estão evoluindo pra caramba Agora deixa eu colocar o resto pra mostrar pra vocês como que é né Agora temos um banquinho aqui também, olha que banquinho fera Muito legal mesmo né, só que esse aqui tem como... Ah, tem como sentar sim, só que não aparece o botão pra sentar Você tem que segurar em cima assim ó, apertar que você vai conseguir sentar nesse banquinho Velho, não aparece o botão pra você tá sentando Também temos essa cadeira aqui de acássia, que na moral é uma das melhores Eu acho que até melhor que esse sofazinho aqui, eu preferi mais essa cadeira Porque ela tá mais detalhada e tudo mais E por último temos também ó, isso aqui que na moral parece uma mesa pequena Só que também é um banquinho só que versão madeira E todos funcionam de boa galera, dá pra você chegar, sentar e ficar aqui ó Conversando com seus amigos e tudo mais, muito fera mesmo né Só deixa eu trocar de visão e olha como que fica a fera Eu sento de boa aqui, sem nenhum bug, sem nenhum erro Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera, até mais Peace Vamos lá.